Boa tarde pra você de todo o estado de Santa Catarina, estamos apresentando pra você o Maravilha na TV. É um prazer ter você aqui na Record News, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações e também curta e compartilhe a nossa página no Facebook, Programa Cidade Show. E hoje nós estamos aqui numa empresa que já está há vários anos no mercado, a empresa com cheirinho de nova, novas instalações, Giovanni, quer dizer que a Metalúrgica Dreyer tem muitos produtos para oferecer, tem grades e portões residenciais, tem reboques e, melhor de tudo, barracões industriais. Quer dizer que esses produtos têm a qualidade feito sob medida aqui na Metalúrgica Dreyer. Com certeza. Estamos num ambiente novo, né? Que inauguramos aí faz seis meses e estamos aí num espaço mais amplo, né? Pra maior comodidade de todos os clientes. E também temos todas as linhas, né? Que nem você falou, reboques, barracões industriais e também grade, cerca, portão, tudo sob medida, conforme a necessidade do cliente. Pra você que vai construir, pra você que vai reformar, olha, você tem que ter realmente produtos de qualidade. Pensou em produtos de metalúrgica, pensou em produtos da Metalúrgica Dreyer. Quais os produtos que o agricultor, que o produtor rural pode encontrar aqui na Metalúrgica Dreyer? Então, temos toda a linha de freestyle composto para vacas de leite, né? Então, fizemos barracões conforme a necessidade e tamanho, conforme sua produção, conforme a sua quantidade de vacas de leite. Então, temos barracões aí de vão livres, de até 30, 35 metros, conforme fica melhor no projeto, né? Conforme adapta melhor no projeto e também o comprimento, né? Então, fizemos barracões aí até de 100, 150, 200 metros, conforme a necessidade do cliente. Também temos toda a linha de questão de pé direito, né? Do barracão, que pode ser de 3, 4, 5, 6, 7 metros, conforme se adapta melhor a sua região. Também toda a linha de lanternim, né? Que seria um acompanhamento do barracão, que hoje está sendo muito importante pra amônia do barracão estar saindo por esses lugares, né? Pra você que quer fazer o seu reboque, aqui você faz o seu reboque sob medida. É isso mesmo. Temos todas as linhas de reboques, né? Que desde o pequeno porte até o grande porte, né? Pequeno porte, o que seria, digamos, um reboque de carguinha? Um exemplo, pra você amigo pedreiro, pra você amigo que precisa do dia a dia de um reboque pra estar transportando coisas de um lugar para o outro. Também temos pra você que quer transportar sua moto, sua moto de competição, sua moto de trilha. Também temos toda essa linha. Temos também toda a linha para reboques, pra você que quer levar seu cavalo, que gosta de um CTG, gosta de um rodeio. E também, hoje também está em auge, né? Que seria o first truck, né? Que, digamos assim, o pessoal compra pra estar fazendo seu lanche, pra estar abrindo seu negócio em sua cidade, né? Então, Giovanni, convido o pessoal pra vir conhecer a Metalúrgica Adreia. Você, amigo cliente, venha até a Metalúrgica Adreia e fazer seu orçamento, sem compromisso. Se a equipe da Metalúrgica Adreia precisar se deslocar em outra cidade pra estar fazendo um orçamento, só ligue, entre em contato conosco que nós vamos estar fazendo esse deslocamento sem custo algum. Então, seja bem-vindo aqui à Metalúrgica Adreia. Grades sob medida, portões, reboques e tudo o que você precisa é aonde? Na Metalúrgica Adreia. Em Maravilha, Santa Catarina. Venha conhecer essa empresa maravilhosa. E o programa Maravilha na TV vai dando continuidade, mostrando as empresas que são nossas parceiras, aqui no programa Maravilha na TV, que é feito pra você. Maravilha. 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 Obrigado.